Fina o treino, devagar, agora coloca aqui no zero, as duas unhas no zero, isso, para o alto, sem esticar, um metro e um, agora ele todo, ele todo, volta para lá, isso, beleza. O franguinho que dá para o amigo Raul, é lá em salgueiro, sem esticar, não estico muito não.